Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de XIX de fevereiro de 1998. Veio finalmente a tarde do acontecimento. Ninguém suspeitava da tristeza que existia no coração do nobre regente, nem poderia sonhar com a mudança que em breve os atingiria. Chegada a hora, os convívios se reuniram e tudo transpirava mistério. As grandes portas de bronze para o salão do banquete oscilaram, abrindo-se majestosamente, e a eclosão de uma música transcendente, como que tocada no invisível por uma orquestra gigantesca, fez-se ouvir, surpreendendo mesmo aqueles que conheciam o extraordinário poder do seu adorado monarca. Ele era considerado quase como um deus pelo povo. Tão grande era o amor e a admiração que tinham pela sua sabedoria e pela assistência que a todos constantemente prodigalizava. Quando cessou a música triunfal, o rei entrou acompanhado de seus filhos. A jovem era uma visão de formosura, trajava vestido de suave tecido de ouro, diferente de qualquer fazenda do nosso mundo moderno. A capa parecia estar coberta de diamantes, pois a cada movimento de seu corpo cintilavam pontos de luz. Os louros cabelos, caindo-lhe sob ombros, eram apanhados por duas fivelas de esmeralda. Em sua fronte havia uma fita de metal branco, cravejada de diamantes, tendo no centro o que parecia ser um grande diamante, mas que na realidade era uma poderosa condensação de luz, aí focalizada e mantida por seu pai. O rei era o único em todo o império encarregado do uso de tão transcendente poder. A família real nunca tinha usado essas, abre aspas, joias de luz, fecha aspas, em suas relações com o mundo exterior até essa noite. O emprego de tal poder só era permitido no seu culto secreto do grande Deus interno, de cuja, abre aspas, suprema presença, fecha aspas. Eles eram intensa e permanentemente cientes. O imperador e seus dois filhos trajavam roupas ajustadas, do mesmo flexível tecido de ouro da filha. Essas roupas eram macias como camurça, mas feitas de ouro metálico, com peito de armas semelhantes a um grande sol de joias. Calçavam sandálias do mesmo material, também cravejadas de pedras preciosas, e a maravilhosa joia de luz permanecia na fronte de cada um. O rei fez um sinal e os hóspedes se sentaram. Com voz poçante e majestosa, emitiu uma invocação das profundezas do seu coração, Aquele Uno Supremo Infinito, abre aspas. Ó, tu poderosa fonte onipresente, tu que governas o universo, a chama em cada coração humano. Nós te rendemos amor, louvor e gratidão por tua própria vida, luz e amor em todas as coisas. Nós te adoramos e só em ti confiamos, a presença em todas as coisas, visíveis e invisíveis, evoluídas e não evoluídas. Tu, corrente de vida fluindo incensantemente, que te derramas por todo o sempre, em toda a criação, o próprio Uno em tudo. Meu coração chama a ti, como nunca fez, para que despertes meus súditos a compreenderem o perigo a que se expõe, porque ultimamente cresce entre todos a indiferença a ti, como se for um sopro venenoso que produzisse o sono da alma, lançando diante deles um véu que impede a visão de tua brilhante presença. Se eles devem sofrer a experiência que queima e consome as escórias e as nuvens do eu exterior, ajuda-os, então, e por fim, cria-os em tua eterna perfeição. Eu te conjuro, ó tu, Criador do Universo, ó tu, Supremo Deus Unipotente. Fecha aspas. O rei sentou-se e todos aguardaram em silenciosa expectativa. Em poucos momentos, o prato para cada indivíduo apareceu diante deles. Uns após outros eram servidos como por mãos invisíveis, chegando o alimento em maravilhosos cristais e recipientes encrustados de joias. Desaparecia logo que todos acabavam de servir-se, e era seguido imediatamente por outras iguarias. Finalmente, terminou o mais primoroso banquete que o império jamais conheceu até sua extinção. Tudo voltara ao silêncio, como em opressora expectativa, antecipando algum acontecimento extraordinário. O rei levantou-se e permaneceu alguns momentos esperando calmamente. Súbito, uma taça de cristal apareceu na mão direita de cada um dos convivos. Elas se encheram com uma condensação de pura essência eletrônica, e todos aqueles que dela beberam, sem levar em conta as longínquas idades por onde suas correntes de vida se estendiam, ou a variedade de suas experiências, nunca poderiam esquecer completamente o, abre aspas, eu divino interior, fecha aspas. Esta proteção da alma foi concedida a todos os convidados ao banquete, como uma recompensa por sua fé e lealdade ao Deus neles mesmos, ao rei e ao império. Os conselheiros e todos os presentes tinham servido sincera e continuamente para o bem do império, tendo-lhes sido dada por esse serviço proteção anímica através dos séculos. Cada um levantou o cálice e bebeu em homenagem ao Deus em si mesmo, a sua própria chama do mais alto ser vivente. O desenrolar do banquete foi difundido para todo o império através de um rádio semelhante ao que usamos hoje. Não era maior que um prato, mas era bastante potente para captar o que estava acontecendo em qualquer ponto da superfície da terra. Depois da saudação ao eu divino em cada um, ficaram todos em absoluto silêncio, a própria atmosfera parecendo estar completamente imóvel. Dentro de poucos momentos, uma presença maravilhosa lentamente tornou-se visível diante do rei. Essa presença era um mestre cósmico vindo do grande silêncio. Um murmúrio de medo e de surpresa passou pelos convivas mediante essa aparição, como se reconhecessem com assombro um daqueles de quem tinham ouvido falar durante muitos séculos, mas cuja presença visível ninguém ainda tinha visto. Erguendo a mão direita, assim se dirigiu aos presentes e a todos os habitantes do império. Abre aspas. Ó filhos da terra, eu vos trago uma advertência de séria importância numa ocasião de crise excepcional. Erguei-vos acima da armadilha dos sentidos que vos está engolfando. Despertai de vossa letargia antes que seja tarde demais. Vosso rei, meu irmão de luz, deve retirar-se e deixar-vos entregues à experiência que escolhestes e que lentamente estávos seduzindo na direção de suas várias ciladas. Vós mesmos, vós entregastes à ignorância e às emoções descontroladas do eu exterior. Pouca atenção e ainda menos adoração à vossa fonte, o Supremo, o Poderoso, o Radiante, o Majestoso, a causa infinita de tudo que existe, o Criador e Mantenedor de todos os mundos. Vós não exprimeis gratidão à grande presença gloriosa, o Senhor do Amor, pela própria vida mediante a qual existis. Ó, por que não sois gratos nem ao menos pelas bênçãos que a natureza tão prodigamente derrama pela abundância que vos vem através desta linda terra e de vosso próprio governante, sábio e altruísta? Vós agradeceis uns aos outros os favores, coisas do sentido e da forma, que são tão efêmeras, que passam de pessoa a pessoa e se acabam. Mas por que, ó, por que esqueceis a fonte de toda vida, todo amor, toda inteligência, todo poder? Povo, ó povo, onde está a vossa gratidão à vida pelo amor, pela magnificência da experiência que usufruis a cada momento, a cada hora, todos os dias, ano após ano? Dizês, ser vosso tudo isso, mas tudo sempre pertenceu, pertence e pertencerá à grande e única fonte de vida, luz, amor e todo o bem, Deus, o Supremo, o Adorável, o Onipenetrante. Depois que criastes, pelo próprio abuso da energia de vida, pura, perfeita e imaculada, que o Onipenetrante derrama sobre vós constantemente, condições tão destrutivas e penosas que não podeis suportar, vós voltais em desespero, agonia ou rebelião e pedes a Deus para aliviar vossa miséria. Esta é a vossa oferenda ao doador de todo o bem, em retribuição pela incessante perfeição que ele distribui continuamente em Supremo Amor. A única condição mediante a qual o grande eu interno tudo dá é usar tudo corretamente para que ele possa abençoar o resto da criação com infinita alegria, harmoniosa atividade e perfeição. Quando, no abismo da miséria, voltais novamente à vossa fonte para a reparação de vossos delitos, chamais na agonia do desespero ou, se rebelde, sois culpais a vida e a fonte de todo o bem por permitirem a existência do que chamais injustiça e condições errôneas em vós e no mundo que vos rodeia. Entretanto, vós, o pequeno eu pessoal, é que sois injustos para com a vida, vós que sois incorretos, vós que criais a miséria da terra, porque só a humanidade, com o livre arbítrio para criar o que lhe aprover, agindo cada indivíduo por seus próprios pensamentos e sentimentos, ousa trazer à existência a discórdia, à miséria e à deformidade que se manifestam sobre a terra. Isso constitui uma nódoa para a criação e a perfeição, porque vibra para sempre na grande melodia cósmica da canção eterna. Só a humanidade é a culpada de causar dissonância na música das esferas, porque tudo ou mais vive e age de acordo com a lei do amor, da vida, da harmonia e da luz. Tudo ou mais se mistura no todo harmonioso, o corpo do infinito, todo harmonioso que tudo ama. Todos os outros reinos de vida e luz se movem e criam, segundo o princípio fundamental em que repousa toda a perfeição. Este princípio é amor. Não fossem os grandes seres altruístas como o vosso governante da grande hoste dos mestres ascensionados, cuja verdadeira nota-chave de existência é amor, a humanidade há muito já teria destruído a si mesma e ao próprio planeta sobre o qual vive. As transcendentes e magnificentes atividades de amor e luz são as condições naturais nas quais Deus criou seus filhos humanos e esperou que eles se manifestassem, obedecendo a sua ordem, amar. Não há condição sobrenatural em parte alguma do universo. Tudo o que é transcendente, belo e perfeito é natural e de acordo com a lei do amor. Qualquer coisa fora disto é subnatural. A experiência diária da hoste dos mestres ascensionados é a perfeição em que os filhos de Deus foram destinados a viver sempre. Os filhos da Terra expressaram sua perfeição uma vez em um ciclo anterior, que foi uma Idade de Ouro. Essa civilização anterior, essa antiga perfeição, é mais velha do que imaginais, mais velha do que suponde ser o planeta. Toda a humanidade nesse período vivia num estado transcendente, semelhante ao dos mestres ascensionados. As condições de miséria que sobreviveram a essa época através dos tempos surgiram porque a humanidade preferiu desviar-se de sua fonte, o amor, como conduta para viver a vida. Quando os filhos da Terra desviam os olhos do amor, estão escolhendo, deliberada e conscientemente, a experiência do caos. Aquele que procura viver sem amor não pode sobreviver por muito tempo em lugar algum da criação. Tais esforços estão destinados a acarretar fracasso, miséria e dissolução. Tudo o que se ressente da falta de amor deve voltar ao caos informe para que sua substância possa ser novamente usada em combinação com o amor, produzindo assim uma forma nova e perfeita. Esta é a lei, tanto da vida universal como da vida individual. Ela é imutável, irrevogável, eterna, entretanto, benevolente, porque a criação manifestada na matéria existe para que Deus possa ter alguma coisa onde derramar amor e, assim, expressar-se em ação. Esta é a lei do Uno Poderoso, da qual tudo mais procede. Ela é o mandato da eternidade e a vastidão, o esplendor dessa perfeição não podem ser descritos por meio de palavras. Se não houvessem essas atuais, reais, permanentes e perfeitas condições de vida e experiência que transcedem em muito a descrição humana, a existência seria apenas uma máscara sobre a estupenda atividade de vida que vibra eternamente em toda a criação. Existem aquelas mais altas, harmoniosas, transcendentes esferas, reinos de atividade e consciência individual e cósmica onde a criação permanece continuamente em alegria, em amor, em liberdade e em perfeição. Essas esferas são reais, verdadeiras, perfeitamente reais e muito mais permanentes do que vossos corpos e edifícios do mundo físico que vos rodeia. Esses reinos de vida são feitos de substância tão carregada de amor que jamais podem possuir uma qualidade ou atividade de discórdia, imperfeição ou desintegração, a eles impostas ou registradas dentro deles. Como são baseadas no amor, a perfeição de tal manifestação é mantida eternamente, sempre ativa, sempre expansível, abençoando sempre com alegria tudo o que existe. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.